Olá, estou aqui no aeroporto internacional de Guarulhos com minha irmã, ela está indo para a Suíça com uma boa causa, a minha sobrinha Cássia, ela teve o prazer de ganhar dois neném, vem o nome? Oi gente, conta um pouquinho, é menina, menina? Duas meninas, eu queria estar tranquilo para mim e com minha irmã lá para a Europa passear, mas quem sabe, depois dessas dificuldades todas que a gente está passando, a gente vem a superação e vem a bonança, nós estamos aqui em um corredor grande, não dá ainda muito até chegar lá na frente na empresa que vai para a Europa, eu não sei nem falar o nome dela direito, quero mandar um beijo na nossa família aí, certo? Família que está no grupo Família Mariana, que deveria mudar, a família, podia colocar o sobrenome das famílias, né? Silva, Santos, né? A minha já é Silva, já, então Mariana é nome composto, até a Agenor nem quis colocar Agenor Mariana, ele colocou Agenor, não foi? Não, é Agenor Mariana Neto Mas ele não colocou lá para candidato Agenor Mariana, ele colocou Agenor, eu vi E eu fiz a mesma coisa que você fez, minha irmã, coloquei na minha foto a foto da Agenor Gente, nós temos que votar na Agenor Eu entendo você, Agenor, pelo fato de você não poder atender a gente Imagina, você pode atender todo mundo Tem que ser a base de assessoria Eu estou estudando um pouquinho sobre política, sabe? E a política, ela é muito complexa E concordo com você, meu sobrinho Família, nós temos que votar nele Eu até acredito, certo? Eu acredito que ele possa ganhar Porque ele já tem história Mas não vamos falar de política, não Vamos falar da caminhada que nós estamos fazendo aqui Gente, esse narigão meu parece nariz de árvore, né, minha irmã? Ó Mas o mais importante que nós temos de qualquer coisa que nós temos É um amor universal Quero dar um beijo nos meus irmãos todos, gente Nós temos agora um inventário aí que vai sair pra gente Acho que nós temos que ajudar quem está precisando mais, gente Facilitar Ter uma boa Um bom diálogo, né, minha irmã? É A ganância não pode chegar mais alto Porque nós não vamos levar nada Nossos anos estão passando E vocês viram o meu vídeo Vocês sabem qual que é o maior patrimônio que nós temos? Não é que nós vamos receber de herança do nosso pai Ou que nós temos e que construímos O maior patrimônio que nós temos é nós mesmos É você, minha irmã É eu É você, meu amor Olha aqui Com coroa com a menina de vinte e poucos anos, hein Mas ela não quer largar de mim, gente Você quer largar de mim, amor? Não, jamais Por que fazer essa carinha assim, jamais? Porque jamais mesmo Gente, já deu três minutos Nós vamos seguir o nosso caminho aqui Vamos desejar uma boa viagem Pra nossa irmã Pra nossa tia Excelente Eu sei que tem muito sobrinho aí no grupo Beijo a todos, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau